O Senhor vai chegar, não tardará, há de iluminar o que as trevas ocultam e se manifestará a todos os povos. Olá meu irmão, olá minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 6 de dezembro, quarta-feira, da primeira semana do tempo do Advento. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e Ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Quando os pães tendes? Eles responderam, Sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os, e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus está sempre atento a todas as nossas necessidades. Assim como aquela multidão do Evangelho, todos nós temos necessidades de curas físicas e de conforto para os nossos males. Porém, Jesus percebe muito mais além do que aparentamos precisar. Além de curar as nossas enfermidades físicas e espirituais, Ele se compadece pelas nossas deficiências materiais, e providencia também o alimento material de que precisamos. Quando buscamos a Jesus e procuramos ficar sempre perto dEle, podemos ter a certeza de que as coisas materiais das quais necessitamos, se assim for para o nosso bem, assim como também o sustento da nossa alma, nos será providenciado por Ele. Ele sabe qual a fome que nós temos, e como poderá essa fome ser saciada. No entanto, assim como fez aos apóstolos, Jesus nos mostra que já temos nas nossas mãos condições para alimentar aqueles que estão com fome, aqueles que estão perto de nós. Por isso Ele pergunta, quantos pães tendes? Jesus nos sacia para que possamos também alimentar as multidões famintas, e tem conhecimento que nós somos capazes disso. Não podemos esconder de Jesus os sete pães e alguns peixinhos que temos conosco. Todos temos algo a compartilhar com o outro. Às vezes queremos receber tudo de Deus sem esforço nenhum, mas para que os milagres aconteçam na nossa vida, será necessária a nossa participação e a nossa adesão. O pouco que temos, quando é colocado nas mãos do Senhor, será multiplicado na medida certa, para que possamos nos sentar e partilhar com as pessoas ao longo do caminho. E ainda vai sobrar muito mais para a nossa caminhada. Em louvor de Cristo. Amém. Oremos. Senhor Deus, preparei os nossos corações com a força da vossa graça, para que ao chegar o Cristo, vosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida eterna, e Ele mesmo nos sirva o alimento celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço. Fique com Deus. Paz e bem. O Senhor nos abençoe.